Fala galera do MMA Premium, estamos aqui com o campeão da noite, Neilson Gomes, que, ele deve saber, você é o número 1 do ranking até 70kg, do ranking nacional até 70kg, e mais uma vitória no jungle te dá mais 5 pontos, ou seja, você se isola na liderança, isso te faz feliz? Ah, muito feliz, quando eu vi o ranking fiquei sabendo, eu fiquei muito contente, eu lutei muito ano passado, acho que foi um dos atletas que mais lutei, que mais lutei e mais venci, tive um revés, mas isso acontece com quem luta, só perde quem luta, e eu vou ter a oportunidade de tentar fazer uma luta diferente e sair daqui com a vitória e com aquele cinturão. Esse revés foi em cima de um, e um cara que ficou por muito tempo no topo do ranking, então vai ser número 1 contra número 1? Ah, isso é verdade, vai ser número 1 contra número 1, e vai ser dois caras bem preparados e, com fé em Deus, vai ser uma boa luta. Eu reparei que no início da sua luta você fez a dancinha normal do boxe, aqueles passinhos do boxe, como é que está o boxe da Champion? Melhor do que nunca, crescendo sempre, desenvolvendo para o MMA, que é o necessário para a tua arte? Ah, claro, a Champion é, sem dúvida, a melhor academia de boxe do Brasil, tem os melhores atletas, e eu sempre faço essa dança, porque eu sou um boxeador também, e eu gosto de trocar, hoje o caminho mais fácil foi no jiu-jitsu, que é a arte que eu também adoro muito, já fui vice-campeão mundial, então eu estou muito feliz e me sinto preparado para enfrentar qualquer lutador. É isso aí, o boxer, Neilson Gomes, finalizou sua luta hoje de forma brilhante, no Jungle Fight, de número 39, para você. É, valeu galera, obrigado. É isso aí.